Vem cá, se é polêmica que vocês querem, preparem-se, pois aqui vai uma boa dose de babado e confusão. Na última sexta-feira, a funkeira Rebeca lançou em parceria com Pocah, Lesha e Dunny Bond o hit chamado Barbie. É, mas até aí tudo bem. No videoclipe, as cantoras aparecem com peruca loira, dentro de caixas e com roupas e sapatos iguaizinhos ao que a boneca original usa. Além disso, Rebeca, que é responsável pela música, ainda surgiu dentro de uma piscina inflável, cheia de bonecas Barbie. Só que o problema é que a empresa, dona da marca de brinquedos, não foi avisada do lançamento e aí acabou acionando a equipe da MC, pedindo para que ela retirasse o vídeo do ar por uso indevido do nome. A dona do single conversou com a coluna do Léo Dias e garantiu ainda não ter processo na justiça. Ela também explicou que apenas aconteceu o pedido sobre a retirada da logo. Ainda na nota, o jornalista informou que a marca de bonecas não quis comentar sobre o assunto, não. Enquanto o jurídico da gravadora de Rebeca respondeu que eles não têm nada a declarar sobre o fato. Mas calma, que não para por aí. Tem mais polêmica envolvendo a música Barbie. Logo na estreia do clipe Barbie, a cantora Tami Araújo colocou a boca no trombone e acusou Rebeca de plágio. Nas redes sociais, ela alegou que o quarteto está copiando o seu trabalho. A Barbie está diferente de 2020, onde usou a famosa caixa da boneca durante a divulgação, assim como as funkeiras estão fazendo. Então, olha só um trechinho da canção em questão da Tami e tirem suas próprias conclusões. Vai!